olha meninos colar 20 reais olha olha 25 este olha que lindos as pedra olha 26 e esse olha que lindo esse 23 olha 26 olha 26 efe 20 25 olha olha tem todos os valores a 20 reais essas correntinhas olha 25 é esse olha a pedra que linda olha esses bichos aí olha a mãe de nossa senhora a patrícia que gosta olha a carteira a gente r$ 60 olha esse que lindo 18 olhos do olho ó 18 pera mãe não é mãe deixa os atoiar olha que lindo 16 olha esses colares 20 reais olha um mais lindo que o outro ó vem aqui olhar mãe minha mãe não é muito chegada na joia gente olha esse 40 minha mãe fica os atoiando deixa os atoiar 40 olha mãe que lindo esse 35 olha um mais lindo que o outro nossa lindo mesmo o anel verde é lindo é 10 reais então é aquele ali 35 olha da jade você lembra dessas da jade é anel e eu vou vir um dia aqui gente fazer umas compras hoje eu vim só olhar e mostrar pra vocês olha 15 reais 15 as pulseirinhas ó vem o joguinho olha por 10 reais foi um monte a minha irmã aqui em doida eu gosto dessas coiseiras né mãe olha que lindas olha essas pulseira 20 reais olha os brinco 15 reais os brinco olha 15 reais esse jogo de brinco vêm vários olha para quem gosta dos pequenininhos olha olha 10 real 13 25 25 olha esse só olha os olhos olhos olho grego ai que brinco lindo esse 15 olha esse preto 15 reais também a mãe igual que eu comprei lá o que eu comprei lá 25 aqui olha daquele muito bonito mesmo eu falei que aqui tinha mais bonito do que lá é olha gente 25 ela já deu a outra bexiga ou está enchendo ainda olha que lindo esse brinco lindo olha que lindo esse brinco lindo olha gente fala comentem aí para ela me dar de presente olha que coisa mais linda 18 reais olha isso parece uma folha olha que lindo gente olha que lindo gente olha bem a cara desse ser humano como que ela é mesquinha ela nega um presente para mim olha esses que lindo olha que a cara podia me dar um conjunto olha esse de coração gente que lindo que lindo quanto é esse? 18 reais estou caçando um mais baratinho eu achei esse também lindo e quer ver com aquele colar cadê o colar? 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 olha que o colar eu acho que é conjunto, não é? é não, esse é 40 não, esse é 40 não, esse é 40 gente, tem que colocar o mais baratinho ah não, 40 está muito caro não está caro está barato porque é lindo, né? mas para mim hoje não dá ah não, vou deixar baixo isso olha os cabelos, 33 reais os cabelos, 34 reais olha que bonito esses megahertz, vende tudo que é jeito olha, 33 reais então vou já e o brinco? qual que eu levo, gente? esse aqui está mais bonito, né? eu acho que esse aqui você vai me dar o brinco? olha o brinco olha o brinco olha o verde o verde só se eu ganhasse o colar olha então esse eu achei lindo cadê o outro que eu tinha olhado? que eu achei lindo olha esses olha esse aqui 15 reais está vendo? eu vou vir um dia aqui e vou comprar um monte olha que lindo, gente você achou esse bonito? eu achei esse agora você achou mais bonito o que é? é, esse aí não tem essas latas mas cadê os de bolinha? aqui, olha esse, né? é esse é lindo, né? esse aqui é mais bonito, não é? aquele lá também esse aqui também mas é pesado não gosto de brinco pesado olha os curtinhos olha esse aqui olha, né? bonito, né? bonito, né? hum, esse aí a senhora não usa brinco, não? eu uso pouco tem lá eu tenho eu tenho até o anel da pedra olha gente, tudo ali é de brinco eu vou levar, eu acho o anel, né mãe? é melhor é, vamos lá ver logo vamos então vou pegar, vou levar o anel então cadê o anel? o anel bonito, gente olha esse, que lindo então, eu acho que vou levar aquele anel lá deixa eu passar aqui eu não gosto dessas coisas de lado assim vamos ver sim ah, você não gosta? ah, então não vai levar nenhum? porque todos tem olha, esse aqui acho que não tem fiz assim olha, gente, que lindo então, vamos, mãe hum olha, as escova então, gente, é isso aí, tá? até o próximo vídeo ficam todos com beijo eu já vou olha, essas piranha 12 reais o que, mãe? olha, essas que lindas, gente 15 reais você não vai levar nenhum? não, dá tchau pro povo tchau, gente tchau até o próximo vídeo que eu tô derretendo já vamos lá tchau tchau tchau